A Ti, Senhor, levanta minha alma, faz-me saber os Teus caminhos. Senhor, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a Sua aliança. Estando em Ti, Senhor, o meu coração transborda. Estando em Ti, Senhor, nenhum mal eu temerei. Por isso, diante das dificuldades, o Senhor é o meu socorro. Pois Tu és a força que preciso pra viver. Os meus passos em guiar, o Senhor prosperarei. Pois Tu és a fonte de perdão e de amor. Venha encher a minha vida com Teu Espírito, Senhor. Estando em Ti, Senhor, o meu coração transborda. Por isso, diante das dificuldades, o Senhor é o meu socorro. Pois Tu és a força que preciso pra viver. Os meus passos em guiar, o Senhor prosperarei. Pois Tu és a fonte de perdão e de amor. Vem encher a minha vida com Teu Espírito, Senhor. Ó, vem encher a minha vida com Teu Espírito, Senhor.